Salve salve heróis, sou Leon mais uma vez no canal Rush My Magic e dessa vez galera, eu sei que é quarta-feira e quarta-feira é dia de Lucifer aqui no canal, mas em especial esta quarta-feira agora a gente vai trocar um pouquinho em vez de fazer o Watson à tarde, eu vou fazer o Watson pela manhã, vou colocar o Lucifer no horário da tarde porque vai ter um acontecimento especial com o Lucifer, quer dizer, não com o Lucifer, mas com o time dele vai ter um acontecimento especial e eu quero botar isso no vídeo para vocês só que eu preciso que vire o dia, então eu vou gravar às 10 da manhã para mim aqui no horário do Nordeste essa coisa que vai acontecer na conta, então por isso estou trazendo o Watson pela manhã porém, digam aí nos comentários se vocês preferem desse jeito, que sai o Watson pela manhã e o vídeo do dia mesmo sair à tarde, porque aí eu posso trabalhar com o Rafa para a gente inverter, né não só o dia de hoje, mas os outros dias também, os vídeos principais do dia saírem sempre à tarde eu não sei, não sei se vocês preferem que saia o vídeo principal pela manhã e o Watson à tarde ou se saiu o Watson pela manhã e o principal pela tarde então, deixem aí nos comentários mas, assim, os vídeos sairiam sempre à tarde, exceto no fim de semana no fim de semana os dois vídeos tem que sair pela manhã, não tem jeito porque, quer dizer, no sábado até pode sair um pouquinho, pode sair à tarde também mas no domingo tem que sair pela manhã, porque senão conflita com a live que acontece um pouco tempo depois mas digam aí nos comentários, então, o que vocês acham bem, eu tinha falado para vocês que eu ia trazer aqui, só que eu esqueci que hoje era dia ainda de subir automático as coisas então, infelizmente, não vai dar para eu jogar com o Watson aqui hoje com vocês então, a jogada é a seguinte, ó estamos conseguindo estabilizar no top 200 com o time do Watson isso é muito interessante o histórico aqui mais uma vez tentaram de último momento derrubar a gente e tudo mais mas não conseguiram a gente teve alguns probleminhas aqui, né algumas derrotas no meio do caminho, mas nada que impedisse a gente terminar o dia no top 200 deixa eu ver se a gente aparece aqui nos incríveis de novo acho que não, né, acho que foi só aquele dia mesmo que a gente apareceu nos incríveis eu acho que eles não vão botar a gente de novo nos incríveis tão cedo então, assim, eu vou fazer batalhas aqui, eu vou fazer uma batalha na arena, mas antes deixa eu mostrar mais uma vez como é que ficou o desenvolvimento do dia os talentos eu estou botando no Gears, mas eu não sei, eu não sei se eu começo a investir no Watson também para melhorar o talento dele olha, eu tenho como evoluir coisas aqui na musa, isso pode ser bom, ó a core de habilidade vai aumentar um pouquinho a cura isso aqui, ou, isso aqui é mais interessante é? é, é bem mais interessante esse aqui então vai esse aqui mesmo ainda dá para evoluir isso aqui que aumenta a saúde e regeneração de saúde, ótimo beleza, melhoramos bastante a musa aí, vocês puderam ver ótimo, ótimo isso é muito bom então, eu posso tentar melhorar aqui o Watson também dá uma melhorada aí é, há dois dias atrás falaram sobre para eu colocar o Eggers no Watson eu expliquei porque eu ainda não coloquei, né eu considero realmente melhor para o Watson nesse caso o Eggers e falaram para eu comprar o Gears bem, meu Gears até o vídeo de ontem ele não estava com 3 bolinhas ele pegou 3 bolinhas nas orações hoje e agora eu não sei se eu continuo investindo para ele ir para a corta bolinha ou se eu começo a investir no Watson o Watson para o Watson ir para a corta bolinha o Watson está longe também o Watson está até mais próximo aumenta a penetração mágica dele, né o bônus o Gears aumenta o dano de ataque os dois estão bem mais próximos eu acho que a Musa está mais afastada é, é, mais ou menos a Musa está mais ou menos igual ao Watson e ela ganha a adição de energia o Della dá ganho de armadura e resistência mágica, né também tem o Jacob só que tipo o Jacob aumenta o Lifesteal e aumenta a armadura e resistência mágica pelos atributos em si eu acho que os mais legais são o da Musa do Jacob justamente para fazer eles resistirem mais no campo de batalha porém pro Gears é interessante porque vai aumentar o dano de ataque mas enquanto isso vai aumentando a penetração de armadura dele então eu acho mais legal também o Gears eu acho que eu vou continuar investindo no Gears até ele pegar as quatro bolinhas aí depois eu vejo em quem mais eu vou aplicar isso o Jacob eu ganho mais mais duas pecinhas eu acho só porque eu estou sem moedas eu estou sem moedas da Arena não, eu ganhei quatro pecinhas eu estou sem muita moeda de Arena só tenho para comprar uma vez só tenho para comprar uma vez eu vou esperar a loja virar e aí eu compro essa uma vez mas está assim eu estou conseguindo comprar uma por dia só e... tem que varrer aqui tem que varrer aqui não, já varri hoje tá e eu estou investindo Bagging a conta principal aqui eu estou evoluindo Bagging em Better e eu vou conseguir colocar o Bagging no Laranque mais 3 meu único objetivo com Bagging é botar ele no Laranque mais 3 e poder usar a skin dele mas eu vi que o pessoal ficou louco falando sobre a sobre a skin do Jacob quando eu comentei no vídeo de ontem enfim gente eu já tinha gostado pra caramba do efeito e depois que eu batalhei com uma pessoa que já tinha a skin aí eu fiquei mano eu realmente preciso eu realmente preciso usar não tem jeito eu realmente preciso utilizar a skin bem voltamos a essa estrutura de time e eu utilizo teve gente aí que falou pra eu utilizar a habilidade de Capitão da Musa eu utilizo a da Mira pra justamente ter alguma coisa atrás da Mira servindo como para-raio se eu uso a da Musa o Totem fica no meio do meu time então a Mira continua muito exposta lá no fundo então por isso eu utilizo a habilidade da Mira e não a da Musa a da Mira dá porrada a da Musa ela dá buff né com o tempo ela vai dando buff eu gosto muito da da Musa tanto que assim o pessoal lá na na série do eita isso não vai dar bom não Jacob ela conseguiu dar uma curadinha o Jacob vai conseguir pular isso é bom pronto então deu ah zoou né mano olha que roubado isso cara meu Jacob tava lá e o o ele conseguiu ignorar ele conseguiu ignorar que e conseguiu ignorar na hora da ultima ah mano de novo já era perdi o Vortex ignorou o turn up ah o Jacob pulou direto em cima dele e ele simplesmente chegou e falou não vou tomar o turn up e soltou a ultimate no meio do turn up aí aí é complicado né mano aí é realmente complicado mas então como eu tava falando aí sobre o Jacob né a ideia é justamente do Jacob a gente eu vi eu fiz uma luta contra contra o Jacob em skin e cara se eu já tava gostando depois que eu enfrentei eu vi assim mano é muito absurdo então eu realmente preciso utilizar a skin tá próximo faltam 24 peças eu acho que ali na varredura eu vou começar a botar a peça do Jacob em vez de botar do Baggins porque o Baggins querendo ou não ainda vai demorar um bocado né então assim eu tô com 56 eu posso fazer 4 peças por dia então em 6 dias ou 6 semana que vem eu já estaria com o Jacob aí na na boa nossa é justamente pra evitar uma porra dessa que eu quero a skin dele e pra justamente evitar um negócio desse eu fui enfrentar o time porque esqueci que tinha o que vinha o ataque pesado do gridlock logo no começo tipo eu sabia da cor mas eu esqueci do ataque pesado do gridlock eu esqueci que o gridlock não a primeira coisa que ele faz não é botar escudo é dar ataque depois ele invoca o escudo e aí vira né o atropelo que foi mas é justamente pra isso que eu tô querendo a a skin pra justamente evitar uns atropelos desse a gente botar isso aqui né é isso galera mais tarde então tem um vídeo aí do Lucifer com o acontecimento especial e bem mais tarde tem a nossa live de quarta-feira é isso valeu aí abraço a todos eu fui tchau